Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar replantando aqui um cacto monstro nesse vasinho aqui. Vou estar reaproveitando esse vaso que era de outra planta. Quem gostar do vídeo aí, por favor, corte, compartilhe. Tem que usar luva porque ele tem bastante espinho. Os espinhos dele são bem pequenininhos, fura mesmo, então tem que usar luva. Esse substrato está muito bem preparado. Carvão, cinza, casca de ovos. Esse cacto já está adaptado ao sol também, né? Tem que adaptar ao sol antes de se expor ele ao sol, né? Então, quem gostar do vídeo aí, por favor, curte, compartilhe, dê seu like. Se inscreva no canal para receber notificações. Eu agradeço a todo mundo que estão compartilhando meus vídeos, que estão comentando. Quem já se inscreveu no canal também, meu, muito obrigada. Eu agradeço a todos. Não esquece de dar seu like, que às vezes a pessoa comenta, mas esquece de dar seu like. Então, antes de você comentar, se gostou do vídeo, por favor, dê seu like. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.